Ele me salvou Dessa guerra de ego Livramento eu tive Mas passei pelo deserto Senti sede para a mágoa Isso era um teste Pra ver se eu chorava Tão novo conquistando O que ele escreveu Ficou trilhando Correndo atrás do mel Era bebê eu quero não chegar lá Na boca não fome nem era louca Tem tanto ódio no meu coração Ele me salvou Dessa guerra de ego Livramento eu tive Mas passei pelo deserto Senti sede para a mágoa Isso era um teste Pra ver se eu chorava Pra ver se eu chorava Ele me salvou Dessa guerra de ego Livramento eu tive Mas passei pelo deserto Senti sede Senti sede para a mágoa Isso era um teste Pra ver se eu chorava Tão novo conquistando Tão novo conquistando O que ele escreveu Ficou trilhando Correndo atrás do mel Era bebê eu quero não chegar lá Na boca não fome nem era louca Tem tanto ódio no meu coração Pela bebê eu Vou botar no vídeo Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que ser